Cara, uma das minhas maiores críticas a todo futebol brasileiro tem a ver com o calendário. Mas, na verdade, o calendário tem um problema em especial em todo o clube e no Atlético não é diferente. Concordo. O Atlético tem um problemaço de calendário, que é o Campeonato Paranaense. O Campeonato Paranaense toma 17 datas da temporada para um campeonato que não é relevante para o Atlético e que virou laboratório. Virou salão de testes para o Atlético nas últimas temporadas. Verdade. Então, eu questiono, cara. Na minha cabeça, na minha opinião, o Atlético não devia levar a sério. Claro, o ano de centenário é a parte. Vamos colocar isso aqui. O ano de centenário, o Atlético tem que levar a sério todos os campeonatos que vai jogar. Agora, em condições normais... De temperatura e pressão. Isso, na CNTP, cara, o Atlético não deveria levar a sério o Campeonato Paranaense. Se pudesse parar de jogar, se pudesse não entrar em campo do Paranaense, eu não entraria. Eu vou deixar um exemplo muito claro aqui. O Atlético joga contra o Operário quarta-feira, dia 27. O Atlético joga dia 30, na final se passar o Operário. Mas vai jogar. Vai jogar dia 30 na final. Dia 2, joga pela Sul-Americana. Dia 6, joga pela final do Campeonato Paranaense. Dia 9, tem Sul-Americana. Então, o Atlético vai jogar numa competição mais importante do Campeonato Paranaense, muito provavelmente com alguns jogadores mais desgastados por essa maratona de jogos. 20 anos, eu tenho alguns pontos, tá? Eu entendo a tua preocupação. O cara vai trazer alguns pontos que são a minha opinião a respeito. Eu não sou contra o Campeonato Paranaense, que fique muito claro. Primeiro, eu sou contra a regulamentação de que os times do Campeonato Estadual precisam ficar entre os quatro para irem à Copa do Brasil. Esse é o meu primeiro argumento contrário aos Campeonatos Estaduais. Porque, realmente, você coloca um peso desnecessário no Campeonato Estadual. Com certeza. Dois, a parte histórica. Eu acho que o Campeonato Estadual é muito mais, ela arranja muitos empregos, ela movimenta muito outros clubes. Mas, contudo, porém, entretanto, os clubes, mais de 85% no Brasil, fora os clubes da capital, o clube de Série A, tem prejuízo financeiro com a utilização dos seus estádios e etc. Isso é também um contraponto. Isso é uma realidade do Atlético, inclusive, para jogar a Série B do Campeonato Paranaense, o Rio Branco, por exemplo, ia ter um prejuízo para jogar a segunda divisão. Mas isso se leva muito, Vincenzo, pela precariedade que é a nossa federação de futebol. Ah, com certeza. A federação de futebol deveria ser obrigada a elas entregarem um produto muito melhor do que entregam. Com certeza. A gente já foi favorável, inclusive, lá nos tempos de Orkut, cara, eu estava até brincando esses dias falando que o Atlético, uma vez ganhou um paranaense, a vontade do clube, ouviu uma vez no diretor, era devolver a taça. Porque não ganha nada, não ganha absolutamente nada. Impressionante. A grande questão é, por que nós temos que jogar? Um, a vaga na Copa do Brasil. Dois, a probabilidade alta da gente dar rodagem para jogadores mais jovens. O projeto aspirantes era o projeto mais legal do Atlético e que menos a gente pôde dar sequência e continuidade, diferente do que a gente viu com o Juan Carlos Osorio, nesse ano, né? Juan Carlos Osorio e com o Paulo Turra, que foram para o pega-paca-pá, colocaram todo mundo para jogar, rodou o elenco principal e vamos nessa. Poucos testes. Pouquíssimos jogadores a gente pôde realmente aproveitar vindo do estadual. É verdade. Fórmula... Quer dizer, pouquíssimos não também, né? Por exemplo, você tem a adição do Julimar, que é um cara que não jogaria sem o Campeonato Paranaense. O Jader é outro cara que, se não tivesse chance no Campeonato Paranaense, não jogaria. O Jader volta para o clipe principal, 20 anos. Não, mas mesmo assim, ele não ia jogar. Você acha que ele ia jogar? Sim. Não, ele não ia jogar. O Jader, se fosse só Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil, o Jader não ia ter esse espaço. Ele concorre com quantos na posição dele? Não, eu entendo. Eu entendo a concorrência. Eu não estou discordando de você quanto a isso. Estou falando que ele veio para a futebol da equipe principal. Essa, isso não é nenhuma opinião. Ele veio para tal. Se ele ia jogar ou não, aí é uma outra questão. Só que o que eu te digo, Vintenzo, é que há uma fórmula vencedora no que o Atlético fez. Ah, sim. E essa fórmula vencedora, Vintenzo, ela traz... Até quero trazer isso para você de uma forma surpresa aqui no nosso debate, cara. Porque aqui a gente faz surpresas. A nossa surpresa aqui... Carta na manga. Que a gente traz para tudo que é mais claro e evidente. Nós tivemos em 2013, Vintenzo. Nós somos vice-campeões. A gente teve seis jogadores promovidos, vindos no projeto Aspirantes. Desses seis, dois foram negociados. O Atlético arrecada 14 milhões de reais. Em 2014, um dos piores anos do Atlético. O Atlético teve seis jogadores promovidos. E seis jogadores negociados. São eles, Otávio, Hernani, Natan, Marcos, Guilherme e Cris Lã. O Atlético arrecada 95 milhões de reais. Em 2015, o Atlético vai para o Grupo da Morte. É verdade. O Atlético tem dois jogadores negociados e apenas um promovido. O Atlético negocia o Sid Clay e negocia o Cris Lã. O Atlético arrecada 22 milhões de reais. Em 2018, o Atlético tem nove jogadores promovidos. Entre eles, Léo Pereira, Renan Lodge, Bruno Guimarães, Matheus Anjos, Ederson, Marcinho. Jogadores importantes no título da Sul-Americana. O Atlético negocia três deles. São 240 milhões de reais arrecadados. 240 milhões de euros só em Bruno Guimarães e Renan Lodge. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Muita grana. Em 2019, o Atlético tem três jogadores promovidos. Dois são negociados. O Atlético faz dinheiro em Robson Bambu e Eder Ferreira. Robson Bambu, 45 milhões de reais. Foram 47 milhões de reais total nos dois. O Atlético, em 2020, outro ano muito ruim. Apesar de a gente ter sido campeão, mas um ano ruim como um todo. O time de desprezo foi muito mal. E o Atlético coloca os profissionais para ser campeão. Perfeito. O Atlético promove três jogadores. Entre eles, Pedrinho, Vitinho e Lucas Alter. Porque o Kelvin já fazia a transição. Então, não contabiliza aqui. E o Atlético negocia o Pedrinho e não tem um valor divulgado nessa venda. Mesma coisa em 2021, que o Atlético promove três e não tem nenhum negociado. Então, de todo projeto aspirantes, a gente só tem um ano. Que é 2021, que o Atlético não tem nenhum jogador negociado financeiramente. Nenhum. E teve três jogadores promovidos. Entre eles, Luan Patrick, o goleiro Anderson e o volante Jaime Alvarado. Tá? Mas tudo bem. Folclórico. Folclórico. Mas, ó, eu vou te fazer uma pergunta. O futebol é para fazer dinheiro ou é para ter resultado em campo? Os dois. Os dois. Beleza. A fórmula vencedora, Vinciana, é o primeiro turno de aspirantes. Eu concordo com você, mas assim, em um desses anos, um, um desses anos o Atlético realmente teve jogadores que subiram ao profissional e fizeram diferença. Sim. Que é o caso do Bruno Guimarães, o caso do Renan Lodge, o caso do Léo Pereira. Pô, eu discordo, cara. Eu acho que teve outros anos que o Atlético teve jogador. Que outros anos? 2016, talvez, com o Otávio Hernani. Não, 20 anos. Vamos lá. Vamos de novo. Que outros anos o Atlético teve ganho esportivo com jogadores que subiram e tiveram impacto imediato? Douglas Coutinho teve ganho esportivo pelo Atlético. É verdade. Concordo com você. Mas, assim, é incomparável. Conta comigo aqui, ó. O impacto do Douglas Coutinho. Conta aqui, canalha. O impacto do Bruno Guimarães e do Renan Lodge. Foco na 18, aqui, ó. Vai também, a gente tem que colocar em caixinhas aí, cara. Hernani, Otávio. Dois anos. Três já, tá? Já foram dois anos. Dois anos, sim. Terceiro ano. Sid Clay nos ajudou bastante. Mas calma aí, cara. Você acha que não ajudou? Você acha que não ajudou? Acho que o Atlético até ganha esportivamente com o Sid Clay. Como é que ajudou? O ganho, o impacto positivo real. Não, concordo. O Sid Clay não foi titular naquela temporada. Tá bom, mas eu concordo, Vinícius. Mas pense comigo. Renan Lodge, Léo Pereira. Sim. Bruno Guimarães, Ederson. Ederson não vai contar. É. Não vamos contabilizar. Marcinho, com certeza. O Marcinho, sim. O Marcinho, sim. 2019. Robson Bambu, só pela final da Copa do Brasil, já vale. Isso é bem verdade. Mas, assim, ele faz um campeonato paranense muito ruim. Concordo. E aí que ele vai ser importante lá no final. Concordo. Também foi muito questionado. Concordo. Vamos lá? Eu esqueci de um bem importante. Eric. O Eric, bem verdade. Bem verdade mesmo. Já são 10, Vinícius. Já são 10. Tá? Não, não. São 10 em 3 anos, né? Mas, cara, faça conta. Tá ótimo. São 3 anos. Não, tá bom. É uma coisa boa. Eu entendo que é uma coisa boa. Mas, assim, o meu mundo ideal. O que é o meu mundo ideal? O estadual não existe em lugar nenhum do Brasil. Esses times menores têm a possibilidade de jogar uma divisão nacional porque a CBF encontra um jeito de ter 10 divisões nacionais. E aí que fica interessante. E aí o Atlético pode fazer um torneio de pré-temporada, amistosos de pré-temporada. Você tem um calendário para poder testar jogadores sem ter uma máquina de queimar treinador, que é o campeonato estadual. O Atlético queima um projeto. É verdade, com muitas ressalvas do Osório. Mas ele queima um projeto que até tinha um potencial dado a ideia de jogo no campeonato estadual. Então, é um exemplo. E é uma máquina de queimar treinador. Então, cara, para mim, assim, o campeonato estadual pode render bons frutos. É verdade. O campeonato estadual tem uma obrigatoriedade de ser jogado pela vaga na Copa do Brasil agora. Concordo. Mas o campeonato estadual é uma máquina de queimar treinador e é só para lesionar jogador. Polêmico, 20 anos. Polêmico. E assim, rapidinho, só para a gente fechar. O que a Federação Paranês faz é um absurdo, tá? A Federação Paranês paga 300 mil reais para cada time, em direito de imagem. 300 mil reais. A Federação Paranês não tem prêmio. O time que ganha o Paranês não ganha nada. Não ganha nada de premiação. E o time que joga o campeonato Paranês para vencer, acaba sendo muito prejudicado também e saindo prejuízo. Futebol é para resultado ou é para dinheiro? É para os dois, como a gente conversou aqui. E se o time sai no prejuízo financeiro, não vale a pena jogar um futebol. E a Federação Paranês não valoriza o seu produto. Exatamente. Jogar 4 horas da tarde com 39 graus em Londrina não é valorizar o produto. Então, muita coisa no Paraná é mal pensada. Muita coisa não faz sentido e talvez por isso o nível do campeonato seja tão baixo assim. E é verdade. Até não acho que seja tão baixo, comparando com outros campeonatos. Mas é muito baixo. E por isso, para o Atlético, por exemplo, não vale a pena jogar o estadual. É isso aí. O opinião do Vincenzo está aí, a minha está aqui. O importante é você comentar, curtir, se inscrever aqui na Atletas, que a gente sempre vai trazer um assunto polêmico, alguma coisa, para a gente poder debater e você se sentir aqui na mesa conosco, para a gente conversar todo mundo junto. Beleza? Tamo junto, tá falado. Um grande abraço para vocês.